Vamos lá! Começando mais um craque raiz que diga-se de passagem arrebentando a boca do balão. É a quadra de rico, né? Olha lá o cara... Não, canhoto vindo do lado direito eu adoro, cara. Olha o cara... Que pariu! Eu gosto do canhoto vindo do lado direito porque ele é tão habilidoso, o canhoto. Diferente do destro, você vê ele de pra fora, que não é o pé dele. Aí ele sabe que o goleiro tá saindo, faz um golaço, gol de craque, número 14, que é o meu número, diga-se de passagem. Aí a bola parada, coisa incrível, goleiro anão, né? Que por sinal, Jair Bolsonaro pegou um anão no colo, perdeu a eleição, graças a Deus. O quê? Esquece outra coisa, o anão fazendo o sinal do Lula. Ai, que delícia! Ai, meu Deus do céu. Aí o golaço aí, vamos ver se é aí... Nossa, gol lá Bebeto, gol Jorge Mendonça, né? Você vê que é um posicionamento correto, sabe qual é, gente? É a perna esquerda, que é o pé de apoio. Aí vai o gordinho, querendo bater a falta, sai fora, deixa o 9. Nossa, esse é golaço. Contra o goleiro, faz a curva fora da barreira, ó. Aí o goleirão fica atrás da barreira, não vê a bola. Quando ele olha, a bola já passou. E... Nossa Senhora! Esse gol vale replay, sabe por quê? Olha a curva da bola, ó. Vocês perceberam que foram dois toques, o lance ou não? Porque hoje a bola não... Na regra nova, a bola não precisa rolar. Você só colocar o pé na bola, você já... Ela já tá em jogo. E aí quando o menino bota o pé na bola, ele vai... Pô, que golaço, velho. Sabe qual estufa, estufa, né? Você fica estufa a rede, né? Esse é o verdadeiro gol de falta, né? Aí agora aí... Uma escuridão, os caras na noite... Fala pra esposa que vai jogar futebol. Joga futebol quatro horas da manhã. E depois ele fica tudo aí... À mercê do dia, né? Aí faz um golaço aí, ó. Futsal... Que parmaia bola de futebol de salão, isso aí? Se for bola de futebol de salão, esse cara bate mais forte que eu, cara. Na bola. Que coisa linda! Inter... Half. Olha aí a curva que a bola fez, ó. Nossa Senhora! Que chute é esse, cara? Pô, tem que fazer esse cara aí. Aí... Nossa! Que caneta! Golaço! O goleiro também é muito fortinho, né? Muito bombadinho, tá vendo? Olha a caneta, ó. Nossa! Que golaço, velho! O goleiro é bombadinho. Você vê que a perninha dele é de sabiazinha, né? O cara é forte lá em cima e ela... Nossa! Aí não! Nossa senhora! Aí é o seguinte... Aí o goleiro tá de sacanagem, né? Porque a bola foi lá no céu. Falou com o São Pedro, né? E aí o goleiro não pega essa bola, né? A lona lá no fundo, onde tá toda a cerveja. Ok, ok. Olha... Ah, o goleiro meteu a bola pra dentro, eu acho. Ele segura a bola e depois mete pra dentro? É isso? Vamos lá, então. Aí, ó. Crack Raiz. Tamo junto aí, ó.